Evangelho do dia 10 de outubro, São Daniel, Salmo 105 Sejam bem-vindos ao canal Orações Diárias, que Deus Pai Todo-Poderoso em Maria Santíssima vos abençoe agora e para sempre, amém. Diariamente oramos por todos os nossos membros, e inscritos. Deus provê, Deus proverá, Sua infinita misericórdia jamais faltará. Oremos, ó Deus, que organizais de modo admirável o serviço dos anjos e dos homens, fazeis sejamos protegidos na terra por aqueles que vos servem no céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Salmo 105 Cantai, entoai salmos para ele, publicai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos em seu nome que é santo, exulte o coração que busca a Deus. Matou na própria terra os primogênitos, a fina flor de sua força varonil. Fez sair com ouro e prato o povo eleito, nenhum doente se encontrava em suas tribos. Ele lembrou-se de seu santo juramento, que fizera Abraão, seu servidor. Fez sair com grande júbilo seu povo, e seus eleitos, entre gritos de alegria. Evangelho Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas 11, 27 e 28. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, uma mulher levantou a voz no meio da multidão e lhe disse, Feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Jesus respondeu, muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a poema em prática. Palavra da Salvação Santo do dia 10 de outubro, São Daniel Comboni Oração, Deus de bondade, que chamaste Daniel Comboni para levar aos povos sofredores do continente africano Sua mensagem de amor, dai-nos encontrar nos sofredores que estão à nossa volta o rosto do vosso Filho Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu na Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, Ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e para sempre. Amém. Fique conosco em oração, deixando seu like e se inscrevendo em nosso canal, que o Senhor te abençoe agora e para sempre. Amém.